Galera, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital Bedrock pra tá começando uma série nova E sabe como vai funcionar essa série? A gente vai ter algumas Lucky Blocks E todos os itens que eu pegar vai pro meu amigo, ou seja, vai ser troca da sorte Lucky Block E pra isso hoje eu tô aqui com o meu amigo Mateuzinho, e aí Mateuzinho, de boa? E aí galera! Mano, hoje estamos aqui na Naruto Jedi pra tá fazendo troca da sorte de Naruto Jedi Vai ser assim Mateuzinho, a gente vai ter algumas Lucky Blocks E todos os itens que eu pegar na Lucky Block vai ser seu E todos os itens que você pegar na Lucky Block vai ser meu E depois a gente vai tirar um PvP muito massa com os itens que o seu adversário pegou O que você acha disso? Ah cara, então eu não quero sorte não, mano Quero que venha tudo ruim aí, boa sorte pra tu, mano, pra Bidão É tipo isso galera, bom, é Lucky Block, bloco da sorte Só que vai ganhar quem tiver azar Então você tem que torcer pra ter azar e o seu adversário não tem itens bons E se você quer a continuação dessa série, já deixa seu like Que isso nem motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos Comenta muito se você quer mais dessa série E se não for inscrito, inscreva-se no canal Ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite E rapaziadinha, quem quiser falar comigo, mensagem de sucesso aparecendo aqui embaixo E bom, vamos pro vídeo, rapaziada Bom, aqui tem dois lados, que é o lado do Naruto Calma, esse é o lado do Sasuke O lado do Sasuke e o lado do Naruto O Naruto é o lado do outro lado Cara, Matheusinho, você vai me escolher Você quer decidir os lados pela sorte ou no PvP? Cara, vamos no PvP, mano Vamos no PvP Vai, então vamos lá 1, 2, 3 Valendo, Matheusinho, valendo Bora, vai Beleza? Ai Ai, Matheusinho Ai, Matheusinho Nossa Ai, Matheusinho Comecei mal, comecei muito mal Eu também comecei bem mal Não, não, você pegou uns combos legais Nossa Mano, não tô conseguindo sprintar, véi Nossa Espera Meu Deus Ai, tô enferrujado Você não morre, Matheusinho Nossa, você não morre, Matheusinho Caraca, quanto você tem de vida? Nossa, nice, velho Nice, nice Beleza, eu fiquei com 8 Tá, Matheusinho Eu ganhei, mas eu vou deixar você escolher Qual lado você quer? Hum... Esse aqui é o do Zuchiha, né? Esse é o do Sasuke, eu acho Então eu vou do Naruto Você vai do lado do Naruto? Aham Beleza, eu vou do lado do Sasuke Aí, ó 20 giga bloco Mano, beleza Ah, Matheusinho Eu quero falar aqui uma coisa pra você também Esse mapa aqui, galera Vai estar na descrição Pra vocês baixarem E quem fez esse mapa Foi o meu amigo Quad Adventure Hinos O canal dele vai estar aqui na descrição Matheusinho Pisa aí pra você ver Aqui? Uhum Pode ir Ai Foi nós dois Foi nós dois, galera Era pra ir só o Matheusinho Mas acho que é porque eu tava perto Então, é porque eu não posso ver aqui Que o Matheusinho tem, tá ligado? Então, bom Aí, agora foi só eu Matheusinho Espero que eu não escolha o meu lado Ah, vou pra minha arena Você vai ter sua arena E eu vou ter a minha arena Pra gente não ver o que que um vai pegar, tá ligado? Ué, mas eu tô te guardando Ah, meu Deus Eu escolhi errado Aí, quando eu encher Você vai e pisa ali Aí você vai voltar aqui, ó Ah, tá Aí pisa aqui e volta lá no... É Entendeu? Aí tem dois lados Tem o seu lado E tem o meu lado Aí quando eu encher o seu inventário Você vem Beleza, espero que agora eu vou pro certo Ah, Matheusinho Eu tava longe Não, eu tô indo pro lado errado Toda hora, meu Calma aí Pronto, Matheusinho Pronto, Matheusinho Finalmente eu tô do meu lado Você tá do seu lado E agora você consegue Tipo, não consegue ver, né? Agora você consegue não ver O que que eu vou pegar E eu não consigo ver O que que você vai pegar Então vai ser muito bom Então, Matheusinho Um, dois, três Tá valendo, Matheusinho Caraca Você vai abrir o que, Primira? As Lucky Blocks normal... Ah, eu tenho que pegar tudo Eu não posso deixar nada pra você Você vai abrir o que, Primira? As Lucky Blocks normais Ou a... Ah, vou na normal mesmo Vai na normal? Cara, eu tô pegando bloco, velho Isso que é bom Tô com azar Não Eu tô com sorte Não pode Você tá com sorte? Uhum Cara, o ruim é que eu tô pegando tudo Pra PVP pra você Tipo, armadura Ah, meu inventário já encheu, rapaziada Ah, e eu tenho que levar tudo Mas as coisas muito desnecessárias Não tem que levar mesmo, assim? Ah, você que sabe Porque tá enchendo muito rápido É, eu tô pegando teia Eu tô pegando essas coisas Sim Você vai querer usar teia? Não, então é isso, velho Não, tá bom, então Mas é, eu peguei até que bastante coisa Eu vou levar pra você, cara Nossa, velho Caraca Isso que é o ruim, galera É ficar lotando o inventário, velho Isso deve ser... Nossa, eu peguei um bagulho muito bom de dano, velho Vai ser muito chato Pegou um bagulho bom de dano? Uhum É, Matheusinho Eu fico triste que você tenha pegado um bagulho muito bom Você gosta de Enderpeel, Crazy? Ah, eu não sei, hein Nossa, tem muito Enderpeel, cara Por que eu vou usar Enderpeel, velho? É que você vai fugir de mim, né? Porque você não aguenta no PVP Ah, Matheusinho Você vai precisar muito Será que você tá falando isso? Ué, vai que... Será que você tá falando isso daí? Logo pra mim, Matheusinho Hum, sei não, hein Cara... Ah, esse daqui é o do Matheusinho, velho Caraca, isso que é o ruim, mano O que o do Matheusinho ficar pra... Se eu conseguisse ver o Nick Eu ia saber qual é o lado do Matheusinho, né? Mas eu tenho certeza que o azul é ao meu lado Matheusinho, se eu for parar do seu lado Vai ser assim, né? Vai abrir o bloco do lado do outro Vai abrir o bloco do lado do outro, velho Mas eu não vou ver, não Eu não vou ver Beleza, beleza Caraca Ah, é o maior ruim ficar dando volta, velho Hum... Olhando bem, Crazy Tipo, não tá tão ruim Mas não tá tão bom, não, cara Ah Ah, você tá... Ah, tá horrível, Matheusinho Nossa Você tá horrível Cara, eu coloquei toda a comida lá no baú, velho Eu vou comer a comida que eu tô pegando aqui da sua luck, beleza? Beleza Tá bom que tá vindo muito pão, velho Nossa É, Matheusinho, você tá vindo muito espada Coisa pra PVP, você tá vindo muito, velho Muita, muita coisa pra PVP Não sei, cara Eu acho que... Pega isso aqui Nossa, gente Já tá acabando já as normais, mano Já tá acabando? Aham Nossa, gente Eu muito de novo Cara Nossa, Matheusinho Abre longe do portão aí, velho Cadê? Ah, tá aberto Tá, Matheusinho Eu vou ficar abrindo lá na arena mesmo Não tem problema não Tá, tá Eu acho que a gente não vai ficar se vendo Pode ser? Pode ser, pode ser Porque aí é bom que eu não vejo você Você não vê eu E não vai saber dar sorte É, cara Agora eu vou ser mais ligeiro Eu não vou dar todos os pãos pra você não, velho Beleza Deixa eu guardar aqui Nossa, eu já enchi um baú inteiro, velho Caraca Eu enchi um baú inteiro Nossa, eu vou abrir pra cá, Matheusinho Meu Deus Ah, eu vou abrir aqui mesmo Aqui mesmo Porque, sei lá É uma preguiça de ir lá e voltar Beleza E galera Vocês também comentam aí Qual o próximo ato Meu Deus, Matheusinho Ah, veio uma coisa É Ah, cara Veio uma coisa muito chata Cara, dependendo Tu fez a play, tá ligado Não, pera Nossa, dependendo Foi muita play, velho Nossa, crazy O que? Não Ah, não Vou deixar spoiler aqui, cara Mas veio uma Nossa, cara Eu vou chorar De felicidade Nossa Mano Você gosta de maçã, né Então Acabou de vir pra você Muita Não veio Não veio Só veio normal Sério? Pra você ver todos, mano Ah, velho Pelo lado bom Só tem três looks Do normal É Nossa, Matheusinho O normal acabou aqui Tu fez muita play, velho Tu fez muita play Ah, vamos começar Nossa, mano Mas assim, galera Vocês comentam o próximo anime Que vocês também queiram Que a gente faça Não o próximo anime também Só o próximo addon Se vocês querem uma addon de Dragon Ball Uma addon de super heróis Qualquer addon que vocês comentarem Eu vou estar fazendo essa troca, beleza Então vai ter mais episódios Tudo depende de vocês, mano Então, tipo Se vocês quiserem mais episódios Vai ter mais episódios Se vocês não quiserem Não vai ter Então, tudo depende de vocês É Mas Game Kaya Tá tendo sorte Oi É, a Luke Brock Da Game Kaya Ela costuma não dropar Às vezes? Sim, às vezes sim Ah, tá Entendi Então, você é bom Cara, eu tô Má, velho Nossa, dropou Meu Deus Meu Deus Muita Kurama Nossa Você vai querer isso aqui? O quê? Eu vou pegar só uma Ou tu quer tudo? Nossa, tá pegando Não, pega Pega só uma Aqui também Peguei o spawn Beleza Cara Tu pegou algo Que você pode fazer Muita play disso Eita Beleza Meu Deus Nossa, Matezinho Nossa, Matezinho E você costuma ser Bastante zerado Né, Cris Nesses bagulho Token Block E hoje parece que Não, eu costumo ser Muito sortudo Esse é o maior problema Véi Nossa, veio Veio Mano, esse é o maior problema Véi Meu Jesus amado Véi Nossa Mateus Mateus De novo Cara Vamos fazer assim Cara Não vale repetir Modo Porque tu pegou Um dos modos Mais fortes da Adam Vão ser 3 vidas Tá ligado Não 3 vidas É quem ganhar Primeiro 2 Quem ganhar 2 Primeiro ganha Então vamos não repetir Modo Tipo se você usou A Kurama uma vez Você não vai poder usar outra E etc Uhum Então beleza Então Cara Eu tô até colocando aqui Beleza Então não vale repetir Modo então Matezinho Pode ser Pronto Acabei tudo E você Olha pra trás Beleza Caraca Mano, bom Ficar conversando aqui Com a galera Rapaziada O Mateusinho É muito lerdo Então como vai funcionar Galera A gente vai ter 2 vidas Ou 3 Tipo se eu ganhar 2 seguida Eu sou o ganhador Se o Mateusinho Ganhar 2 seguida Ele é o ganhador Agora se ele ganhar Uma e eu ganhar Uma A gente vai pro Terceiro confronto Que é quem pontua 2 vezes Primeiro ganha Então acho que assim Vai ser uma forma Mais legal e mais dinâmica De todo mundo Tipo gostar Tá ligado O que foi Mateusinho Você vai ter uma surpresa Quando abrir os baus Mano, vai tá muito ruim Né, véi Eu tô vendo que vai tá muito ruim Ah, Cris, acabei Mano, vai tá muito ruim Mano, você vai tá muito bom E eu vou tá muito ruim Certeza Absoluto, velho Caraca, Mateusinho Véi Pode deixar as sopas lá também Eu deixei todas as sopas lá É Só não deixei o pão Beleza, vamos ver Tá, vamos pegar aí Mano Já vou lá no meu bagulho Pra ver já O que eu peguei Nossa, espada de pilhagem Véi Se fosse Tá Ah Eu tenho que olhar todos os poucos Meu Deus do céu Meu Deus do céu, véi Bom Pode ser uma boa Tá Deixa eu olhar Ai, velho Ai, Mateusinho Uma coisa, tá Quando o PVP tiver on É Não vai ter matéria inventária Então posso pegar o modo seu E usar pra mim Tá bom, tá bom Tá bom Então eu vou pegar tudo de uma vez Você vai pegar tudo de uma vez? Não Eu não vou pegar, tá maluco Ah, tá Beleza Ah, já sei algo muito da hora Eu tenho uma estratégia Que provavelmente você não vai pensar nisso Mas Eu vou Né Não sei de nada Tá Nossa Ah Eu acho que esse daqui Eu vou usar Esse daqui pode ser bom Ué, Cris O forte Ah, eu pensei que eu tinha pegado Aquela do Naruto lá Mano Tu pegou um Hine Sharingan Kagui Tá reclamando? Ah Mas eu pensei que eu tinha pegado um Não, mano Você sabe Você sabe o que é um Hine Sharingan, cara? Você tem noção? Na verdade, não sei não Cara, um Hine Sharingan É um modo, tipo Aquele que o Madara lutou lá com o olho na testa Tá, pega É forte mesmo É E você tá reclamando ainda, mano Eu acho que então você pegou esse também, não? Não, eu não peguei Ah Eu olhei todos os baús, mano E não peguei, véi É, se ferrou Me ferrei muito Você tem um Hine Sharingan, véi Tá Você tem noção que tem um Hine Sharingan, mano? Tá bom Cara, eu acho que pra início Eu vou com esse modo aqui, véi Então, beleza Eu tô com esse modo Porque ele tem É, ele tem algo muito legal Ele não é tão bom Mas ele tem algo legal É, rapaziada Vou ter que Mano Um modo não tão bom Aí, Matheusinho Você tá pronto? Um minutinho Vou colocar meus itens Então vai Coloca aí seus itens Acho que é preparado, Crazy Tá mesmo? Uhum Então vai Um Dois Três E valendo Vamos, Matheusinho Nossa Putz, merda Você tá com o negócio muito OP Aí Beleza Mano, eu não vou arrancar nada de vida de você Eu não vou arrancar nada de vida Nossa, já quebrou Lógico que quebrou Meu Jesus amado Eu tenho certeza que não Mano, se você Cara, que você escolheu mal o modo, véi Eu acho que não era pra me escolher de começo, né? Tá Ai, peguei as maçãs Peguei as maçãs Pegou tudo? Pegou tudo? Aham Um a zero, um a zero Matheusinho, eu perdi essa porque eu fui muito burro, cara Tipo, ah, você não pegou uma espada Tipo, ao invés de eu É... Eu queria trocar meu modo Ao invés de eu equipar por cima Eu fui e tirei o meu modo Nossa, Crazy Eu fui muito burro, véi Ah, então pode usar dois modos Você pode equipar por cima se você quiser Essa era a estratégia que eu falei que ia fazer Ah, que da hora, Crazy Fico triste saber uma notícia dessa Você fica triste? Nossa, cara Cara, agora fica... Você sabe que não vai... Se é sério, você vai arriscar tudo já? Ah, mas se eu ganhar, acabou, ué Beleza, então Não é não? É, já que é pra arriscar tudo, né? Vem com tudo, cara Quero ver seu poder todo, então Mano Eu queria eu ter poder todo Pô, Crazy Que isso, cara Não tem esse poder, não? Tô pronto Calma, deixa eu pegar uma espadinha aqui da hora pra mim Que eu acho que não tem, véi Tá Cara, eu vou arriscar tudo, Crazy Você vai arriscar tudo? Então demorou, então Então vai, Matheusinho Você tá pronto? Estou muito pronto Pode vir, mano Um Dois Calma, é o osso É que a minha vida começa abaixo Eu tenho que regenerar a minha vida Tira e coloca, não? Não, não vai Beleza, vai Deixa eu ver esse modo Ah, não Não tem problema, não Vai Um, dois, três E vamos, Matheusinho Meu Deus Ai Toma Nossa, você já quebrou Nossa Você é muito mais forte do que eu Você é muito mais forte do que eu Nossa, você já quebrou a calça Mano, você é muito mais forte do que eu Mas você tá no combo, cara Toma Nossa 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 Nossa, Matheusinho Nossa Então, gente Como eu ia dizendo O meu gato Ele gosta de passar aqui no meu mouse Entendeu Aí eu não consigo clicar, sabe Acontece às vezes Ai, Matheusinho Eu acho que você vai estar com seus modos ainda Caraca, os seus modos bugou Eu só consegui pegar as capes Você tá no jogo? Calma, tá carregando Ai, tinha bugado os seus modos Peguei Eu acho que eu crachei Tá Eu me ferrei bastante, cara Voltou aí, Matheusinho Uhum Mas agora Nossa Você sabe que essa é a final, né? É a final? Aham Mano, pra dar PVP Eu não vou usar o modo da Kaguinha lendário, velho É Eu vou usar esse modo aqui Porque esse é o modo que eu acho muito bonito Meu Deus Só que ele deve ser muito ruim Ah, ele não é tão ruim, não Vou usar esse modo aqui, ó Ai, cara Como essa espada aqui é do Naruto Esse Shakujou Eu não posso estar usando ele Então Calma aí Eu sou meu mudo ali aqui Beleza, Matheusinho Você tá pronto Mano, você viu a diferença de força dos modos? Hum Você tava quebrando todas as minhas armaduras, cara É, cara Eu me ferrei bastante Mano Não, essa daqui Eu não sei como você perdeu, não, velho Tá Agora eu vou com tudo, velho Você tá indo com tudo mesmo? Nossa Agora eu vou É que aquela estratégia de sair E colocar o modo Eu tinha que ter Eu nem vi minha vida, na verdade Pronto Ai Eu tava tão confiante, velho Beleza Você tá indo usando o Okurama E eu tô indo De modo Saiken MK1 do Saiken Tá Caraca Tá pronta Essa aqui eu vou jogar o modo sério Vamos O modo sério mesmo? Vai Então vai Um Dois Três E... Ah, você tem espada Eu quero ver o quanto você vai tirar Ah, você tá com o nick bugado Você tá com o nick bugado Tá com o nick bugado Tá com o nick bugado? Uhum Qual que eu mandei a inventária aí rapidinho Porque eu tô com vários itens Calma, é isso que eu vou fazer Obrigado, ó Tá, eu vou voltar Aí, Matheusinho, tá desbugado? Já equipou o seu modo? Já, já desbugou Desbugou Já equipei Um Dois Três E vamos pra final Matheusinho, vamos pra final Bora Ah, você não tira tanta vida, não Não Não, tira um caramba Então venha Não, você tira muita vida Eita Tá, vamos Briga de Suzana, então Tá, bora Nossa Beleza E aí, eu tiro o dano aí? É, tira bastante, cara Se você nem que falta o modo Acho que tu vai de vez Já, já Calma, calma Tá tudo sob o controle ainda Beleza, tá mesmo? Uhum Nossa, mas você tem uma baita espada, né? Ué, você não pega ela, não? Cara Eu não peguei Nossa Eu não peguei É isso, então Beleza Nossa, Matheusinho Mas tu tá indo no combo, hein? Nossa, que bebê de cego Beleza Nossa, o ruim aqui é muito grande, velho Aham Beleza Nossa, Matheusinho Nossa, Matheusinho Ih Ih, reinicia Calma Coloquei outro Eu peguei vários Beleza Aí, Matheusinho Aí Você pode colocar outro modo do outro PVP nessa daqui, tá? Porque você começou com outro modo Então você pode repetir modo Aham Ah É, você podia usar aquele É só no começo, tá ligado? Que você tem que começar com outro Beleza Você, Matheusinho Toma Você, Matheusinho Caraca, velho Eu acho que eu tô precisando de mais ataque, velho Senão eu não vou te levar Nossa, PVP infinito PVP infinito Cara Vou arriscar Vai, então Deixa eu ver quanto de ataque aquele tinha Só falta ter me lascado Opa Eu acho que o Suzano tinha mais ataque Deixa eu ver Suzano Vamos ver Não, Suzano tinha Suzano tinha nove de ataque Esse aqui tem mais Esse aqui tem onze Vem Nossa Nossa Vem, Matheus Nossa Ai Meu modo voa Mano, mas a sua espada que tá me quebrando, velho Inteiro Essa espada dá muito dano, né? Essa espada dá demais Muito dano Toma O pior é que eu voo, mano Esse aqui é o pior Você me bate e eu fico voando Nice Ai Que miserável Pode usar tudo Pode Beleza Nossa Ai Eu cheguei em mim mesmo Nossa, que burro O que você tá pegando? Ai Eu sou ligeiro Sai Opa Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa Não Mano, consegui Que fera Ai, velho Eu perdi aquele meu modo, Matheusinho Eu perdi o modo Você tá errando tudo Beleza Tudo ou nada Beleza Nossa, mano O bagulho tá muito da hora, velho Nossa, o PP tá muito da hora Ai Meu Deus Vamos Uhum Então vamos Nossa Você sabe que esse PV vai durar eternamente É o último modo Só pode usar três Vamos Só três Ai Eu não usei nenhum? Nossa Então, é Já era pra mim Não vai dar Nossa Não vai dar pra mim Ai Vem, Matheusinho Mano, agora eu vou arriscar tudo Sem nem comer nada, velho Ariscar tudo Nossa, agora eu devo te dar muito dano Tá dando um bom dano, velho Era pra eu não ter começado com esse modo desde o início, velho Era pra eu ter começado com esse modo desde o início Mano Nossa Essa espada é forte, cara É, ela é forte Ela que tava fazendo a diferença Nossa Não Ai Ai Ai, deu pra Pera Ai Nossa Nossa Ai, eu acho que já era pra mim Não Já era Já era, sim Já era Já era Caraca, mano Jogou muito bem Caraca, Matheusinho Você ganhou o primeiro troca aqui do canal, velho Aham Nossa, que minigame da hora, mano Você gostou? Sim, cara Nossa, pra caramba, mano É muito da hora, velho Isso é muito top, galera Mano, eu gostei muito de gravar isso E se vocês querem mais troca da sorte, Lucky Block Deixa muito like Compartilha muito pros seus amigos Pra gente tá chegando a 30 mil inscritos, mano O mais rápido possível E é isso, rapaziada Mano, essa vez eu perdi O Matheusinho ganhou Mas eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Clique no botão de gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Postando três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde E três horas da noite Minhas vídeos de sucesso aparecendo aí na tela Segue lá pra dar aquela força E é isso, rapaziada Valeu, falou e tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo Falou Herói